Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Mas a pedidos eu resolvi gravar um vídeo aqui mostrando como colocar os campos do formulário um lado do outro. Vou fazer ao vivo pra vocês aqui. É um vídeo bem rápido, eu não vou nem editar esse vídeo, só realmente pra ajudar o pessoal. Eu quero aos pouquinhos voltar com os vídeos do canal, né? Eu tô tentando arrumar aqui um espaço mais legal pra poder gravar. E eu peço um pouco da compreensão de vocês, né? Se puderem divulgar o canal, ajudou muito, sabe? Quando vocês divulgam pros amigos, porque dá bastante trabalho fazer os vídeos, né? E às vezes você não vê nenhum comentário, nenhuma curtida, nenhuma visualização, você acaba desanimando um pouco. Mas, então bora lá pro vídeo. Vou arrumar aqui o título, né? Só pra ficar bonitinho. Vou diminuir um pouquinho aqui a fonte, né? O tamanho da fonte. Aqui. Tá um pouquinho mais. Mais. Aqui. Vamos fazer assim mesmo. Eu tô usando um template aqui que é específico pra Elementor, né? Então ele não é tão bom pra... Pra mostrar... Pra edição sem nada, né? Que tá seco assim. Mas ele ajuda pra não ter nada do lado. Então vai ficar um pouco menor. Ó. Já ficou mais alinhadinho. Então vamos lá. Aqui. Você vai clicar aqui em cima do seu campo, né? Com o Google. Pra abrir essa tela aqui, você aperta F12. no Google Chrome, tá? Usando Windows. Você pode também vir aqui nos três pontinhos, onde tem aqui em cima, né? Três pontinhos. E você coloca pra abrir o... O inspecionador de... De código, né? Mas aperta o F12 que vai dar certo. Ou botão direito e inspecionar também, né? Até mais fácil. Aqui é o botão direito e inspecionar. Já vai aparecer essa telinha aqui, tá? Tô um pouco gago hoje, mas é... Acho que é o horário aqui, meio-dia do almoço, né? Tá me dando uma fome. Então, você vai achar aqui o... O campinho teu. Eu vou colocar uma... Uma borda aqui só pra gente ver se ficar mais fácil, tá? Opa. Solid. Você vai aqui achar o seu LI. Vai escolher ele. E vai colocar um display inline block. Tá? E aqui no de baixo, a mesma coisa. Coloca display inline... Inline block. Tá vendo que já ficou alinhado? Vou colocar aqui só uma bordinha pra você poder ver. É bem facinho, tá? Aí você pensa como que eu vou deixar o campo aqui, o input, encostando no outro. Daí você vai vir aqui dentro. Note que cada LI tem um ID, tá? Então vai ficar bem fácil na hora de você fazer o CSS. Então você vai vir aqui no teu input. E vai colocar aqui, por exemplo, 80%. Ó. 80, 90%. Porque... Ali ele tem uma borda automática, já que já tá no outro, tá? Então você pode ir por 100%. Mas aí vai depender do seu CSS, né? Aqui eu não tenho nada. Caso você tenha algum outro CSS, aí talvez possa ser que dê algum conflito. Mas aí você vai ajustando. É bem facinho, tá? É basicamente o inline block que vai resolver a questão. Ó. Tá vendo? O meu já ficou certinho. Ah, e eu posso aumentar também esse LI aqui, tá vendo? Esse... Aqui, eu vou aumentar um pouquinho mais. Ó. 100% ele vai ficar na ponta a ponta. Mas se eu colocar 50%, por exemplo, ó. Ficou muito bom, né? Ó. 50%, vou colocar mais uns 50% aqui. E se é ali de baixo. Ó. Tá vendo? Mas isso vai do seu código, né? Você tem que ir testando aí pra ver o que fica bom e o que não fica. Vou tirar aqui as bordinhas pra gente ver. Tá bom? Vou tirar as bordinhas aqui. E vamos alinhar aqui pra vocês verem, ó, como ficou bom. Vou tirar essa outra linha vermelha aqui, ó. E ficou certinho. Tá bom? Se vocês tiveram alguma dúvida, se quiserem saber um pouco mais profundamente isso aqui, vocês podem mandar os comentários que eu correspondo a vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau.